E aí a gente já viu isso acontecer antes na história do futebol brasileiro com os sul-americanos que também eram favoritos. O Internacional caiu, o Palmeiras caiu, o Atlético Mineiro caiu. E aí eu pergunto aos senhores, qual foi o pior? O pior é aquele negócio do Vitor Pereira. Tem um amigo meu que era repórter, entrevistou muito o Zinho, o Fabrício Sander. O Vitor Pereira encontrou um bode respiratório. Um bode respiratório, né, sim. É, encontrou. Ele agora botou culpa no juiz. Não, na verdade... Aqui não, aqui não, Jacaré. Não é comigo não. E tal, e tal. O problema foi o juiz que deu o cartão ali, entendeu? Então, já arrumou alguma coisa, entendeu? É aquele negócio, na enxurrada se passar um jacaré, você se abraça. Você vai parar do outro lado, ele vai te salvar. Ah, que ele não abre a boca, né, Vasco? Ah, que ele não faz nada. Então, agora, entendeu como é que é o negócio? E aí já arrumou ali alguma coisinha, tá vendo? O árbitro, entendeu como é que é? É, mas não tem justificativo. Primeiro, que o Flamengo jogou hoje, é uma das coisas mais tétricas, pior hoje do que contra o Palmeiras. Se joga assim contra o Palmeiras, ia tomar um sacode muito pior. Tomou um sacode de 3. E não tomou 4x5. Não, foi 3x2, Ju. Então, sacode não. Não, hoje. Hoje foi 3x2. Foi 3x2. Não foi sacode. Não, se tomam um sacode. Sacode é 4x0, é 3x0. Não, Ruzinho, se os caras ainda capricham na finalização, na parte final dos contra-ataques, aí seria um sacode fora do comum. O se não foi sim. Hoje o Flamengo fez uma partida terrível. Não, não, tudo bem. Eu faço questão que ele seja melhor, porque eu ganho mais dele. Ah, essa eliminação do Flamengo foi pior do que essas outras? Não, não. A pergunta dela foi essa. Qual é a pior? É. Pra mim é do Internacional pro Mazembe, que o Mazembe era muito... Mas foi 1x0 só, não foi? Foi. O Mazembe? O duro é ver o que diabo. 2x0, diz aqui a voz da minha consciência. Lembra o que diabo, o goleiro do Mazembe, pulando no chão? Sim, quicando, quicando. Como ele pulava no chão? Você lembra disso? Foi pior pela qualidade do Mazembe, é isso? Ou falta de qualidade do Mazembe? O que diabo, é que diabo o nome dele, do goleiro do Mazembe. Quando acaba o jogo, você viu a comemoração dele? É terrível, né, gente? Ele fica saltitando com um bumbum no chão. Sim. Vocês viram isso, não? Vim. Não me lembrava mais. Você não lembrava mais? Quem vence, todo mundo limitando, quem torce contra, no mesmo caso. O Inter. É que eu não sei se pode falar o nome da dança nesse horário, mas o pessoal já está ligado. O quê? A dança do bumbum? Não, não. É latino, mas enfim, deixa esse negócio para lá. Eu quero saber, e aí a gente tem que levar, claro, o Flamengo ainda vai para uma disputa de terceiro e quarto lugar, enfim, muito provavelmente com o Mauali, né, porque o Real Madrid, imagino eu... Calma que vai ter jogo. Para, Pascual. Pelo amor de Deus, Pascual. O Real Madrid vai perder o Mauali. Calma, o segundo gol é isso aí. Calma que vai ter jogo, que é melhor jogar, né, gente? Ah, é melhor jogar, mas a chance do Real Madrid ser eliminado na final... Ah, mas ontem a gente aqui, o mais contido fui eu ontem que dei 60 a 40. Não, eu fui o mais que dei mais, 80 a 20. Mas no final eu falei, pode dar 20, e deu. Você entendeu como é que é o negócio? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Por isso é a paixão. Olha quantas decisões aí que o melhor não ganhou. O Palmeiras com o Tigre, a gente colocava uma distância enorme também, né? Não, eu, assim, eu confesso que eu não recordo o jogo. Aí, então. Porque a gente está muito freio aqui, o Flamengo foi agora. Aham. Então a gente vai analisar o Flamengo... O Palmeiras tomou um gol de pênalti. O Flamengo jogou mal demais, não jogou bem, não criou, né, tudo que a gente... Pra mim o pior foi o do Mazembe. Mas o adversário do Flamengo é um time forte. Tem qualidade. É um time forte. É um time que tem qualidade, sim. Mais forte que o adversário do Palmeiras que a gente está vendo aí. Esse é o jogo do Tigres aí que você falou. É, assim, a participação do Palmeiras nesse Mundial, num contê geral, que ficou em quarto. Sim. Perdeu. E o Palmeiras ficou em quarto. Não foi só essa eliminação. Perdeu os dois. Não sabemos o que vai acontecer com o Flamengo no sábado, porque vai jogar o terceiro lugar. Sim. Se faz um fiasco de novo, joga mal, pode entrar como assim. Sim. A participação no Mundial, a pior. Se o Flamengo não ficar em terceiro lugar, não ganhar. Porque essa participação do Palmeiras foi decepcionante. Além de não jogar nada... A campanha é como um todo. Ficou em quarto, a campanha é como um todo. Agora, por qualidade de time, o Tigres é melhor do que o Mazeme, que enfrentou o Palmeiras. Era um time melhor. Igual a zero de pênalti. Era um time arrumado. Era um time arrumado também. Como o Flamengo pegou um time arrumado. Então a gente está falando por qualidade de equipe, por... O contexto geral. Do cenário. Sim. O Tigres tem mais nome do que o Mazeme. O Atlético Mineiro caiu para quem? Para o... Para o Raja Casablanca. Para o Raja Casablanca. Foi doído também. Foi feio, hein? Foi doído também, hein? A discussão do Marcos Rocha com o Cuca na beira do campo. Foi doído. Foi doído. Ah, é verdade, Pascoal. Eu já tinha esquecido disso. O time... O time... O Flamengo... A Daniel, assim... Hoje eu estudei esse tema. Não conto nada para ninguém, mas hoje eu estudei esse tema. Eu estudei esse tema. Eu estudei. Eu não estava preparado para isso, assim. A memória do capitão é igual a minha. Não, a minha memória é quase zero. É o parante de ontem. Eu vou ser bem sincero. E esse tema, eu não estudei, assim, a possibilidade do Flamengo perder para o Al-Rilau. Eu entendo que o futebol está cada vez mais nivelado. Eu estudei esse tema, Flamengo perdendo a semifinal. Eu tinha muita confiança, assim. Então, assim, eu também não vou lembrar dos jogos, né? Estou sendo bem sincero. A gente podia olhar um pouquinho antes para ter essa informação. Mas, assim, eu posso falar a questão particular, né? Eu lembro dos placares, mais ou menos. Eu, assim, a questão particular, eu me sinto hoje frustrado. Para você, é a maior decepção no Flamengo? Ah, no Flamengo, Dani? Internamente, tá? Então, esquece a comparação. Ah, Dani, eu acho que pelas circunstâncias, eu acho que pode ser, né? Eu participei, entre aspas, do Flamengo e América, no Maracanã da Libertadores, eu falo. Ah, sim. Que foi uma frustração também para o torcedor aquilo, mas eu não estava em campo, né? Mas eu me sinto como responsável também, porque fazia parte daquele grupo. Mas, então, é difícil. Ah, é maior vexame do Flamengo. Eu acho, assim, frustração. Hoje, eu, por exemplo, que posso representar um pouco o torcedor do Flamengo, porque eu realmente torci, como o Zinho também, a gente torceu muito para o Flamengo vencer. Eu me sinto frustrado, não pela qualidade, só pela qualidade do adversário que é um time que tem isso. Tem padrão de jogo, jogou muito bem, tem jogadores de qualidade, mas pelo que o Flamengo não apresentou. Eu acho que sem padrão, sem a genialidade dos jogadores que a gente esperava tanto. Então, eu me sinto frustrado. Zinho. Não, assim, não, eu pensando em, eu não tenho na mente como foi o jogo do Atlético. Não, mas eu digo em relação ao próprio Flamengo. O jogo do Atlético, ele se passou por último ali. Não, 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 o senhor falou assim, eu não lembro, assim, os 90 minutos, como é que foi o jogo. Foi esse pênalti. Para mim comparar, poxa, o Atlético perdeu e jogou muito mal. O Flamengo decepcionou demais. Olhando por nome de times, pela história dos times, o adversário do Flamengo tem mais nome do que o Raja Casablanca e do que o Mazembe. Que, respectivamente, eliminava o Atlético Mineiro e o Inter. O Palmeiras, que também decepcionou naquele Mundial, que ficou em quarto lugar, pegou um time também mais forte que o Tigres. Então, por tradição, por time mais forte, eu acho que o Atlético Mineiro e o Internacional, foi pior. Foi pior. Agora, se o Flamengo vai muito mal no sábado na disputa de terceiro, dois jogos ruins e ficando em quarto lugar numa disputa de Mundial, supera até aquela do Palmeiras. Que foi muito mal, aquela do Palmeiras. Muito ruim. É, a gente está vendo aí as imagens do jogo, né? Eu vou voltar um pouquinho na questão da atuação do Flamengo, pegando o foco nos jogadores. Agora sim, a gente está vendo o lance do pênalti, especificamente do Gerson, que era esse que a gente falou tanto aqui com o Gaciba. O Gaciba acha que não foi pênalti, ele não acha que o árbitro de vídeo teria que intervir no lance. A gente vê ali... É, porque ele vai falar para a torcida o que ele vai fazer. Ele vai dar o cartão amarelo e o cartão vermelho. Ele está explicando para o torcedor que ele deu pênalti, por isso que ele não faz o gesto apontando para o pênalti. Mas ele fala para o torcedor, pelo alto-falante do estádio, que foi marcado o pênalti e que ele vai dar o segundo cartão amarelo. Ele falou para o árbitro. Ele falou no alto-falante. Agora, dotaram essa postura no Mundial de Clubes. Ele fala para o público as decisões importantes, entendeu? É como se fosse no futebol americano, né? E esse chute do terceiro gol também? Vou te falar um negócio, hein, Zinho? É, mas como eu falei, o Pulga erra a saída de bola, dá o contra-ataque ali. Nem o contra-ataque, né? Porque já estava no campo ofensivo e cai no pé do cara aqui, cavou os dois pênaltis e fez um golaço. Um time que estava solto, tranquilo, com 2x1, com jogador a mais. E esse é um erro do Davi também, Dani. Sim. Em vários lances, né? Ele é um jogador experiente. Ele é. Ele dá a decisão para o atacante. Então você vê que o atacante simula que vai bater no gol, ele coloca as mãos, se protege e dá o chute. O atacante faz o mesmo movimento, então o zagueiro, ele tem que... Não é você chegar, encurtar, encurtar, encurtar o espaço, encurtar o chute. Você entender que está dentro da área, que tem o risco de sair o chute do atacante e você diminuir o espaço. Tem muito espaço entre o Davi e o atacante do Al-Rilau. Além do erro do Pulgar também, que propiciou o contra-ataque, né? Acho que foi um ânimo aqui que... A bola não foi nem tão fácil, não, porque a bola vem quicando, ele teve que dar uma... Se ele domina, o cara chega. Se ele domina, o cara chega. Se ele domina, o cara chega. Se ele domina, o chapada na bola no primeiro. O Pedro é quem salvou no jogo? Porque o Gabriel também acho que não fez uma boa partida, que costuma ser muito decisivo em finais, né? Em jogos soltantes. É a primeira, assim, a primeira é o jogo de decisão que ele não faz gol. O Gabriel, né? Com a camisa do Flamengo. Ele sempre é importante nas suas partidas decisivas, ele sempre aparece bem. Eu confesso para vocês que eu consigo ver pênalti nesse lance. Consigo. Eu consigo ver pênalti nesse lance. A minha interpretação é de um lance penal. Mas eu estou com o Gaciba. O jogador não tem o controle da bola. Tromba no Davi. Nessa trombada, a perna dele já começa a dobrar. Aí chega o Gerson. O Gerson chega pisando. É, sim. Porque ele chega para tocar na bola. Mas como ele tromba a cabeça no Davi... O Gaciba tem razão. O pé dele já está virando. E toca na bola para trás. Aí o Gerson não pega a bola porque a bola foi para trás. Eu acho que a torcida... Eu acho que, assim, é um lance muito discutível. A torcida do Flamengo vai pegar no pé do goleiro de novo. Só para voltar no Gabriel. Ele não tinha feito gol no outro Mundial também, né? 2019. O Gabriel também não marca. Ah, tá. E aí agora, de novo no Mundial, ele passa em branco. Mas eu acho que o foco é talvez o crescimento do Pedro, né? Se é para achar alguma coisa positiva nesse jogo... O Pedro é aquele jogador que ele é decisivo. Sim. E o Pedro, ele tem o perfume que a bola gosta. Ele não tem muitas chances, né? Porque é o seguinte... Ele é tão esperto dentro da grande área que ele viu a bola que ele fez. Essa bola está ruim. Se eu domino, o cara vai abafar. Ele já bateu logo de primeira. Que é para tirar do goleiro. E no segundo gol, né? É assim... Você vê que esse gol é até uma construção. O segundo gol, o bola estava até murcha, né? É até uma construção. Mas no segundo já foi assim... No desespero. Vamos de qualquer jeito, mais naquela coisa da disposição da raça. Porque o Gabigol chuta, desvia, mas ele está bem posicionado. Mas ele consegue ficar indo na linha do zagueiro, né, Zin? Se é outro atacante, mas na ansiedade já... É atacante, é o português. Dá uma olhada que eu falei para vocês. Tem quatro jogadores marcando a saída de bola do Flamengo. O Flamengo fica todo enrolado na saída de bola. Eu acho bonito esse negócio de saída de bola no chão. Mas tem hora que me dá cada cala frio. Porque tem que dar uma raquetada nela. Tem que tirar a bola dela. Porque perto da área é um baita perigo. O zagueiro não é tão habilidoso quanto o atacante. Aí o Pedro, quebra, garota. Esse Pedro é muito bom, rapaz. Olha, a gente concordou aqui, né? Que o Arrascaeta ser substituído foi um erro do Vitor Pereira. Pascoal, sim, concordouzinho. Não, assim... Ele não fez um grande jogo. Mas o erro, para mim, não é ele tirar. É como ele escala. Sim, entendi. Se ele escala... Na minha opinião, se ele escala o Arrascaeta na posição do campo, o meia articulador, o meia que chega nos atacantes, e aí ele não está jogando bem, ele tira? Não estava bem. Vou fazer um... Mas, assim, ele tira porque escala o cara na posição errada. Sim. Então aí eu não concordo. Repara nesse lance do... E tem o peso dos 90 minutos. Vendo o lance da marcação do pênalti, o Califa, ele vai na direção, ele diz que ele vai buscar a bola. Aí domina, domina. E ele, no primeiro lance do... Porque dá o cartão para o Gerson, no pênalti, ele dá o vermelho, até o Califa se assusta. Sim. O jogador do... Do Orrilau. É, o João, ele não esperava o cartão. É, o cartão vermelho, sim. É isso. E aí modifica o segundo tempo. Mais uma vez. Há uma dupla punição. A punição já existe, que é o pênalti. Tá bom, deu o pênalti, que não é um absurdo ter marcado, eu não marcaria, mas tem um contato e na câmera lenta não tem jeito. Agora, se não expulsa, pelo menos está 11 contra 11. Exato. Aí modificaria o segundo tempo. Você buscar no segundo tempo, em 45 minutos, buscar um empate, pelo menos, é diferente. Aí evitaria também o treinador fazer alteração na volta do intervalo. Acho que é isso. Ele explicou, capitão, eu estou perguntando aqui do Arrascaeta, porque ele explicou por que ele tirou o Arrascaeta. Vou colocar aqui o que disse o Vitor Pereira, e aí eu te passo aqui, capitão, para te ouvir também. Tem várias telinhas dessa para a gente ler. A equipe se preparou bem, mas a gente se preparou em um nível competitivo muito abaixo da Supercopa. Mas o jogo de hoje foi muito condicionado pela arbitragem, diz ele. E aí, depois ele fala o seguinte, nós temos uma equipe com jogadores com características ofensivas, às vezes a gente se desequilibra defensivamente. Sete gols em dois jogos, né? Quem dá o equilíbrio de marcação são Thiago Maia e Gerson, que têm pegada e fazem pressão na bola. Segue. Quando ficamos com um a menos, tive que tomar uma decisão. Entre deixar o time desequilibrado, só com Thiago Maia, ou dar mais força no meio campo com a entrada do pulgar. São escolhas. Tá aí. Tem outra ou fechamos? Fechamos. Tá aí a declaração do Vitor Pereira. Aí a gente vai cair de novo naquele negócio. Já botou a culpa no juiz e para segurar o barco ele botou o pulgar. Eu traria só o Everton Ribeiro no meio. Só. É isso. Simples. É aí que a gente cai de novo, capitão. Porque tinha uma solução para marcar. Por mais que ele fale em características defensivas, Se você conversa com o jogador... Ele fez o óbvio para arrumar. Ele fez o óbvio para manter aquilo que ele planejou lá no início, mas que já era um outro cenário a partir do segundo tempo. Então são escolhas que você faz. Você pode ter escolhas que vão te colocar em mais risco, mas te dar mais chance de vencer. Ou você vai manter o seu padrão ali e vai se sustentar defensivamente, como ele falou, e tentar criar algo que o Flamengo não criou. Então assim, o que chama mais atenção, só para completar com relação a rascaita substituição, que é o peso do final do jogo. Então quando o torcedor olha e fala assim, bom, o Flamengo em um momento ficou sem a rascaeta e sem a Everton Ribeiro. Então quem que está criando ali? Quem que vai criar as jogadas para o Flamengo fazer o gol? Então é isso também. O Gabriel teve que voltar. É isso aí. O Gabigol está fazendo mais do que está voltando mais. Porque quando ele coloca o Gabigol com o Pedro na frente, não é que o Gabigol virou um meia. O Gabigol caía mais para o lado direito com o Rodinei, no apoio. Se movimentava, às vezes ia lá para a esquerda, mas numa faixa chegando na área. Isso aí. O que você faria, Zinho? E um lugar que ele também consegue trazer para a esquerda. Olha só, é polêmico. É polêmico. Mas eu falei lá no Sport Center, acho que nem no programa, foi no intervalo. Ah, o que você faria? O Gabigol tinha cartão amarelo. Sim. Não estava jogando bem. Não dava velocidade para o time. O Pedro fez gol. Eu voltaria com o Everton Cebolinha no lugar do Gabigol. Porque o Gabigol é histórico. Ele está num patamar, assim, zico, e aí está ele já... É o cara. Só que não é por isso que você tem que manter ele sempre no jogo, se o jogo não está pedindo. Sim. Então você tirou os dois meias e deixou um cara que é mais atacante do que meia para criar? Para quem? Para criar para quem na frente? Se o Pulgar estava atrás e ele liberou quem para sair um pouco para o jogo? Tiago Maia. Quem vai soltar essa bola para o Cebolinha? Então, assim, ele traz um Gabigol para ser o criativo com o Pedro só na frente. Eu manteria... Eu não tiraria o Arrascaeta. Que ficaria ali na função do criado. Eu recuaria o Everton Ribeiro para perto do Tiago Maia com o Arrascaeta criando e uma velocidade com o Everton Cebolinha e o Pedro na área. Ah! Seria mais polêmica ainda para o... Mais ainda, se o time perde como perdeu e ele tendo tirado o Gabigol, que eu acho um monstro, acho um craque. Todos os elogios para o Gabigol. Eu estou pensando numa formatação para conseguir algo com o jogador a menos. Sim. E o Gabigol não entregou. E onde o Flamengo tinha espaço, que era na beirada. Acontece! O jogo não encaixou para ele e ficou com o jogador a menos que ele não conseguiu produzir. Sabe qual é a sensação que eu fico, Pascoal? Que ele está, de repente, repetindo o erro que ele cometeu no Corinthians de demorar a entender o que cada jogador tem para oferecer. Porque quando ele fala para mim que é uma característica muito ofensiva, ele não tem essa conversa que o Zinho está falando. Hoje eu preciso que você, Everton Ribeiro, que é um cara de frente, volte aqui e me ajude. Mas era só isso. E os caras sabem fazer. Era só mudar o posicionamento. Isso era para ele fazer para entrar no jogo. Sim. Para começar. É o que eu vou ficar aqui repetindo até sexta-feira. Faz a trinca, faz a trinca com a ascaeta próxima. Acabou. Mas aí, aí sim, é uma questão de observação dele. Ele não acha que tenha errado na escalação do Flamengo. Ele não acha que o formato de jogo envolveu o Maracanã na volta do time com 50 mil pessoas se ele mantiver esse estilo de jogo. A reação da arquibancada. Você sabe que treinador, treinador às vezes é bicho teimoso.